Que isso? Jogou as casquinhas num pote, fiz uma mistureba, colocou uma calda. Caraca, o negócio parece bom, hein? Bora testar? Então estamos aqui na frente do McDonald's, olha só, já estou aqui com o nosso potinho. Ramon já foi na fila ali, ó. Dia fresco aqui em São Paulo, né Ramon? Ramon, ó lá. Já vai jogar tudo aí, né Ramon? Não tem problema. Vamos lá. É assim, né? Será que vai ficar bom isso aqui? Com certeza. Está meio derretido, mas olha só Ramon, dá aquela fincada aqui, você vê que ele está com uma consistência bacana ainda. Olha o Félix ali, ó. Só de olho. Esse tipo de vídeo que a gente gosta. Vamos lá, olha lá. Tirar o papelzinho. Na medida, meu amigo. Sente só. Como ele entra suave, já traz a calda monstra. Olha lá, Ramon. Saiu do forno agora essa calda. Nossa. Era depois, né, a calda? Caguei esse pá, não? Vamos colocar uma. Não tem problema, né Ramon? A ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Tem um pouco mais de calda aí pra pôr depois. Não é, isso aqui vai depois. Então agora, pegar aqui, ó. Colherzinha. Já. Pera aí, Ramon. Deixa eu ver uma ferramenta mais adequada. Isso aqui, será que dá? Olha lá. O que vai esses caras fazer, Ramon? Ixi. Quebrou, pô. Quebrou não. Aí, ó. Deixa eu ver. Agora dá aquela misturadinha, Ramon? Ou já joga a calda, né? Acho que pode misturar. Só que com a colher é meio ruim, né? É, né? Aqui, ó. Como é que a gente faz? Vamos lá, Ramon. Vamos lá, Ramon. Caraca, agora? Isso aqui é insuficiência em linha de produção alemã, rapaz. Agora sim, Ramon. Chocolatinho, dulce de leite. Vamos lá, o Félix já tá pronto. A gravação mais feliz aqui dos últimos tempos. É isso, hein? Não pode desperdiçar, Ramon? É, pô. Até a última gota. Nossa, ficou bonito, hein? É. Sim, não vou dizer que isso aqui tá bonito, né? Você acha bonito, Ramon? Eu achei. Opinião, né? Cada um tem a sua. Uma arte moderna. Vamos ver. Chega aí, Félix. Degusta aí. Cara, você é o teu prazer. Vai lá, você que vai degustar. Você tá mais ansioso que eu pra comer isso aí. Vamos ver. É baboso. Ficou bom? Bom? Óbvio. Deixa eu ver. Pegou a colher de sopa pra experimentar o negócio. O pessoal não tapa a brincadeira aqui. Vamos ver, Ramon. Nossa, isso aqui é uma bomba, hein? Tá bom. Gostoso, pô. Posso experimentar? Potão de sorvete do mer. Vai, Ramon. Ramon que vai dar o testado e aprovado hoje. Vamos ver. O que, Ramon? Não? Eita, não. Aprovado. Opa, c*** é isso.